Guarda Floresta na Indruanulo, Ressinlima e o município Bobonaro continua ao serviço, onde reem decisão e extensão, contrato, Rússia e Governo. Chefe do Departamento de Representação do Território Floresta na Indústria, município Bobonaro, Martinho Bilimau, Rateden, mas que contrato Guarda Floresta na Indruanulo, Ressinlima, termina a ONU e a FIM, Fulandajembro, Tinankotuk, mas que Guarda Floresta, Hirekne, continua a alucinar onde assegura segurança ambiental onde reem decisão e extensão, contrato, Rússia e Governo. E repartecendo com Martinho Bilimau, Rússia e Governo, atualmente, pessoal Guarda Floresta inclui facilidade e serviço. Durante Né Guarda Floresta na Indústria, Núlu, Ressinlima, contrata Rússia e Governo, rodar o serviço e o município Bobonaro, mas bem, não ida para a ONU e abandona o serviço. Rússia e Bobonaro, Triponio Márquez, RTT Ali.